Olá queridos, a paz do rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou compartilhar algo que algumas pessoas tem me pedido, é algo que eu preciso falar, é algo que eu preciso compartilhar com vocês, algo que eu vivi e eu creio que através desse vídeo muitas pessoas vão se identificar, muitas pessoas vão entender muitas coisas ocultas, muitas coisas que infelizmente não encontramos em muitos lugares para se falar, dentro da igreja é um assunto um pouco raro, mas é necessário porque é algo que tem acontecido muito nesses últimos dias, até mesmo dentro da igreja, então não podemos ficar calados. Como Martin Luther King disse, o maior perigo, o que assusta, o que me assusta, não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons, por isso eu não vou me calar, não vou me silenciar e que seja tudo para a honra e glória de Deus e para a salvação de muitas almas. Amém? Bom, eu já aproveitei e já vou falar sobre três assuntos que estão diretamente ligados, que é depressão, automutilação e suicídio. É um assunto pesado, porém é um assunto que é necessário se falar, porque eu não posso fechar os meus olhos e pregar um evangelho que só é mente, flores, não, Jesus disse, no mundo tereis aflições, Jesus disse, basta cada dia o seu mal, ou seja, o mal existe, existe o dia mal, existem momentos difíceis, existem momentos extremamente difíceis, inclusive na vida do cristão, na vida de todas as pessoas, de todo ser humano, ok? Então, depressão, vamos começar por depressão, porque eu creio que a depressão é o primeiro nível antes de um suicídio, porque eu não posso ter medo de falar sobre esse assunto, porque isso é algo que tem acontecido muito, inclusive dentro das igrejas, entendeu? Então, ninguém está imune a essa maldade, ninguém está imune a esse ataque do inferno, mas eu creio que Deus continua no comando, Ele continua Deus Todo-Poderoso no trono, Ele continua sendo Deus de livramentos, Deus de força, Deus de renovo, Deus de nova chance, de nova oportunidade, e isso nunca vai mudar, amém? Então, que esse vídeo seja um vídeo de esperança, seja um vídeo de escape, eu não estou aqui para falar a minha opinião, eu vou compartilhar com vocês algo real que eu vivi dentro desses assuntos, ok? Depressão, gente, eu já escutei muitas pessoas falando que depressão é falta de Deus, Olha, particularmente, depressão, eu não acredito que seja pecado, depressão é um estado de espírito que a pessoa se encontra, e ela se encontra totalmente fraca, totalmente sem esperança, totalmente desanimada da vida, sabe? E é um assunto muito delicado, eu não sou psicóloga, não sou pastora, mas eu vou compartilhar com vocês aquilo que eu sei, e eu creio que aquilo que eu sei pode ajudar muitas pessoas, porque, de alguma maneira, Deus me deu vitória nessa área também, e se Deus deu vitória para mim, saiba que Ele pode, quer dar vitória para você também, amém? Então, gente, depressão não significa estar em pecado, na própria Bíblia diz que Elias se encontrou depressivo por um momento da vida dele, e Ele não estava em pecado, ok? Depressão não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe rico, não escolhe pobre, ok? É um estado de espírito muito baixo, sabe? A pessoa se encontra ali no fundo do poço mesmo. E esse ano eu me encontrei em depressão, servindo a Deus, fazendo tudo certo, tudo bonitinho, porque eu, no meu caso, trazendo para a minha vida, eu não aguentava mais o deserto, sabe? Sabe quando tudo fica parado, quando nada acontece, quando você vê que sua vida não anda, sabe? Nada acontece, nada flui. Eu fiquei muito tempo trancada, dentro da minha casa, sozinha, isolada. Eu fiquei por muitos anos sem TV, sem rádio, sem internet, sem computador, morando sozinha. Então a depressão foi inevitável. Mesmo servindo a Deus, mesmo ouvindo a voz de Deus, mesmo tendo experiência, sendo renovada, lendo a Bíblia, orando, adorando, houve sim momentos que eu me encontrava depressiva, que eu não conseguia nem levantar da cama, mesmo com muitas promessas. Ou seja, o segredo está em não se entregar, é sempre buscar ao Senhor. O que eu fazia nesses momentos que eu me encontrava depressiva? Porque a depressão é algo que vai e volta, sabe? Você tem que sempre se manter vigilante, é algo que pode acontecer com qualquer pessoa. E o segredo é não se entregar, não se isolar, sabe? E quando eu me encontrava dessa maneira, eu não conseguia orar, eu não tinha forças nem pra me arrumar, eu não tinha vontade de... Sabe, nem muitas vezes a depressão, alguns níveis de depressão, a pessoa não tem vontade nem de tomar banho, nem de comer. Então é algo muito sério mesmo. Não é frescura. Não é frescura. Uma pessoa depressiva, ela realmente precisa de ajuda. E no meu caso, eu busquei ajuda a Deus, mas ainda me deu força pra procurar ajuda. É claro que eu usei a minha fé. Eu não tinha condições financeiras de pagar um psicólogo. Se eu tivesse, é claro que eu pagaria. Ok? Eu não sou aquela cristã religiosa de mente tapada. Eu sei que existem psicólogos cristãos e ajudam muitas pessoas depressivas. É a missão deles. Ok? Mas infelizmente, aqui em Guararema, eu não encontrei psicólogos que poderiam me ajudar. Que é uma cidade do interior, uma cidade pequena, mas você que tem condições de procurar um psicólogo cristão, você que é cristão, eu indico que procure um psicólogo cristão. Ok? Vá. Não tenha medo, tá bom? Eu creio que o Senhor vai usar esse psicólogo pra tratar, pra te curar, pra te sarar. Tá bom? E, gente, o que que eu fazia? Eu ia arrastando pra igreja. Eu pedia muita oração. Quando eu tava muito mal mesmo, eu tinha um grupo no WhatsApp com vários intercessores. Então, eu entrava no grupo, eu falava, gente, eu não tô bem. Por favor, orem por mim. Eu exponho a minha fraqueza, sabe? Nesses momentos de depressão, você não pode ser orgulhoso. Você não pode deixar que aquela boa reputação prevaleça, tipo, ah, porque eu sou servo de Deus, então eu não posso envergonhar o nome de Cristo. Gente, pelo amor de Deus. Nesses momentos, a sua vida tá em risco. É questão de sobrevivência. E na hora da humildade, a gente se humilha, a gente se diminui, a gente se expõe sim. É necessário expor as nossas fraquezas. Aos irmãos. Confessai uns aos outros. Sabe? Mostra as suas dificuldades aos santos. Isso está na Bíblia. Então, era o que eu fazia. Aos intercessores, era um grupo que tinha mais ou menos umas 50 pessoas, meus amigos de maior confiança, onde eu expunha tudo. Até mesmo, quando eu caía em pecado, eu colocava lá no grupo, gente, eu confesso. Eu fiz isso, isso e aquilo. E esses intercessores, eu tive mais ou menos um ano com esse grupo, inclusive beijos a este grupo, que foram os meus intercessores durante um ano. Me ajudaram muito, me levantaram muito, sabe? Não é bom que o homem viva sozinho. Mesmo que você seja um grande profeta. Elias, ele ficou muito tempo sozinho. Eu creio que foi por isso que ele sofreu tanto. Então, eu creio que a igreja unida, o corpo unido, na palavra do Senhor diz que na multidão dos sábios, os sábios se fortalecem. Amém? Então, nesse tempo que eu me encontrava extremamente fraca, foi esse ano, devido às lutas que eu passei, me abateu. Entendeu? O inevitável aconteceu. Eu fiquei muito abatida. E muitas pessoas me procuravam para pedir oração, e quem estava precisando de oração naquele momento era eu. Então, eu pedi muita ajuda. Eu clamava por força. Nesses momentos, as únicas coisas que eu conseguia pedir para Deus, era Deus me dá força. Me dá a tua força. Eu pedi a força de Cristo. Eu falava, Deus, me dá a tua força. Eu estou extremamente fraca. Então, manifesta o teu poder. Aperfeiçoa o teu poder na minha fraqueza. Essa era a minha fé. E, naquele momento, eu sentia aquela força, a força de Cristo. Eu tinha discernimento, eu tinha consciência de que aquela força não era minha. Quando você está extremamente fraco, e, de repente, quando você pede e clama a Cristo pela força dele em ti, você tem total entendimento, consciência de que aquela força é dele. Sabe por isso que na palavra do Senhor diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza? Porque fica muito nítido o milagre ali acontecendo. É muito nítido a força de Deus em ti. Porque você se levanta e fala, caramba, essa força de fato não é minha. De onde está vindo essa força? Eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? A nossa força vem de Deus. Tudo vem dele. Amém? E ele é a fonte. Então eu busco nele tudo. E é assim que você deve fazer também. Buscar em Deus o teu socorro, a tua força, a tua fonte. E muitas vezes eu me encontrava totalmente debilitada. E o que eu fazia? Eu ia para a igreja. Tinha dias que eu não conseguia nem me arrumar. Mas a minha necessidade era tão grande de me levantar que muitas vezes eu nem me arrumava direito, mas eu ia arrastando para a igreja, sabe? E eu sei que Deus me fortaleceu nesse tempo. Como Deus me fortaleceu. Eu creio que ali era Deus me carregando no colo, sabe? Porque quando eu paro para lembrar... Hoje eu estou bem, sabe? Mas quando eu paro para lembrar... De todas as vezes que eu não tinha força nem para me trocar, nem para me maquiar, que eu sempre fui tão vaidosa. E eu simplesmente pegava uma escovinha de cabelo e penteava ali meu cabelinho, me olhava no espelho, totalmente abatida. Mas eu ia para a igreja, sabe? Eu encontrava força, uma força que vinha de Deus. E eu ia marchando, me arrastando para a igreja, mas eu chegava lá. E lá Deus falava comigo, lá Deus me renovava, lá eu levava aquela injeção de ânimo, sabe? E Deus me dava força para prosseguir. Então, nesses momentos de depressão é necessário... Que você se esforce e clame, pelo menos por força. Porque se sua fé for do tamanho de um grão de mostarda... O Senhor moverá montanhas em teu favor. E foi isso que Deus fez. Hoje, quando eu paro para olhar para trás... Eu reconheço absolutamente que foi a mão de Deus. Foi o Espírito Santo me levando para a igreja, sabe? E hoje eu estou bem. Essa fase já passou, só que... Agora vamos falar sobre automutilação. Auto-mutilação. Ah, só para finalizar o assunto de depressão. E como Deus me curou da depressão? Muita oração. Muita oração. Eu não tinha forças para orar, então eu pedi muita oração. Você que está com depressão, peça muita oração. É claro que existem outros tipos de ajuda. Nem tudo é espiritual. Mas não deixe de cuidar do seu espírito. Porque eu creio que a maior parte da causa da depressão é sim espiritual. Ok? Então, busque todo tipo de ajuda. Mas não deixe de principalmente buscar ajuda espiritual. Que é através da oração. E eu ia na igreja. Eu pedia oração para os pregadores. Eu pedia oração para as pastoras. Eu pedia oração para os profetas. Eu pedia oração para todo mundo. Às vezes já chegava a ser chato. Mas era questão de sobrevivência. Quem está ali por um fio. Não liga se está pagando mico. Se está sendo tipo... Ah, será que eu estou sendo invasivo? Não, é questão de sobrevivência. Entendeu? Quando você está por um fio. Você vai dar tudo de si para sobreviver. Então, era o que eu fazia. Eu ficava lá na igreja esperando. Eu chegava nos pregadores. Eu falava, ora por mim. Intercede por mim. Sabe? Muitas vezes eu escutava muitos pastores. Muitos pregadores falando. Que vergonha ficar pedindo oração. Ah, você tem joelho. Você tem boca. Você tem mão. Você pode orar por você. Mas existem momentos que você não vai ter força. E Deus sabe disso. Então, não se importe de se humilhar e pedir oração. Sim. Porque até eu, que sou profeta, missionária, pregadora, serva de Deus. Eu não conseguia orar. E eu precisei pedir ajuda. Eu precisei de intercessão. Então, não tenha vergonha nunca de pedir oração. Para ninguém. Ok? Seja humilde. Até mesmo Jesus precisou de intercessão. No momento mais difícil da vida dele. Que foi no Getsemane. Quando ele começou a suar sangue. Ele pediu intercessão para os discípulos. É claro que ele não obteve, infelizmente. Mas ele pediu. Jesus era extremamente humilde. Que sejamos humildes como Jesus também. Amém?